Olá meus amigos e minhas amigas, aqui é André Leão e esse é o meu canal. A dica para vocês com relação hoje, a mudança, as novas cores, cores de que? Portanto, rode a vinheta! Estamos de volta. Sim, o nosso canal passou por um processo de mudança. O nome antes era Vida de Pescador Contra os Encantos, hoje André Leão. Então, o nome ficou pequeno e prático para você pesquisar e sucessivamente deixar lá o like e se inscrever. Ficou fácil, gente. Aí não tem como vocês... Não, antigamente era Vida de Pescador Contra os Encantos e quando estava Vida de Pescador tinha que escrever Contra os Encantos. Tudo bem, mudamos. Ficou melhor. Houve uma mudança também com relação à nossa capa. A capa, né? A capa anterior tinha as cores amarela, o rosa e o azul. E agora eu quis colocar as minhas cores. As cores que venham simbolizar o nosso estado da Paraíba, né? Você vai acompanhar lá. Já temos gravações com a cor predominante vermelha, a cor preta e a cor branca. Olha, essas cores aqui, sim, representam o nosso estado, né? O nosso estado da Paraíba, certo, gente? O nosso querido estado, que eu honro em falar. Eu tenho orgulho de ser campinense. Quem nasce em Campina Grande é campinense. Eu tenho orgulho de ser campinense. Eu tenho orgulho de ser paraibano. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho orgulho, certo, gente? Jé, orgulho de ser brasileiro. Tem gente que não gosta de ser brasileiro, não. Sabia, Zé? Não. Tem gente que não gosta. Então, se mude. Se você não gosta de ser brasileiro, vai-se embora. Pega armário e vai-se embora. Mas eu tenho orgulho de ser... Primeiro lugar, campinense. Quem nasce em Campina Grande. Paraibano, aqui eu defendo. Eu defendo esse meu estado aqui, ó. E defendo meu país. Cada um defenda a sua sardinha. Sardinha significa puxa pra sua cidade, puxa pra o seu estado, puxa pra o seu país. Então, gente. Ame o local que você nasceu, você mora. Parabéns à região nordeste. Eu tenho orgulho de ser nordestino. Bata aqui no peito. Eu tenho orgulho de ser nordestino. Tenho orgulho de ser brasileiro. Queiram, goste do seu estado. Que não venha gostar da sua região. Seu país, vá-se embora. É assim. A verdade tem que ser dita. E comigo, eu ando de uma reta. Então, pronto. Mudou a pasta d'água. Tô com a nova foto. Foto atualizada, certo? As cores do canal, já falei. O link também. A descrição. Só tiramos o nome Vida de Pescador. Quando você encanta, você ficou André Costa Leão. André Leão, que é o nosso canal no YouTube, certo? Então, aí, agradecer. Isso é importante, né? A minha equipe, nós trabalhamos com a equipe. Nós temos a equipe interna e uma equipe externa. Então, uma equipe externa, que trabalha, que vocês não chegaram a conhecer. Você, se Deus quiser, um dia vai conhecer todo mundo, tá? Agradecer a senhorita, né? Essa pessoa, crack em designer. Uma pessoa letrada. Tá de parabéns. Vitória. Vitória, uma pessoa aí, filha de um grande amigo meu, Júnior Moura, doutor, doutor Júnior Moura, na parte de engenharia civil. Parabéns, né? Os dois aí, trabalhando em pró do canal André Leão. Não é de hoje, não. Desde quando começou. E a amizade que eu tenho com o Júnior Moura, anos e anos, uma pessoa que anda numa reta, uma pessoa verdadeira. E elogio, meu amigo, tem que ser dito, certo? Não adianta depois que morrer e falar, não, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Então, agradecer, né, aos meus sobrinhos, né? Zé e Lula, esses dois aqui, gente. Olhem. Pareia, os dois irmãos são gêmeos, é na parte aí também de filmagem, é na parte da produção, é na parte de divulgação, é na parte de computação em si. Tem mais alguma coisa, né? Descrição. Descrição, então lá, gente. Estamos juntos. Estamos juntos e misturados. Então, o agradecer é importante. Não é somente o representante, facultar, né, estar aqui mostrando algo pra vocês. Não. Existe uma equipe. Eu tenho uma satisfação de falar da equipe, né? Eu tenho uma satisfação de sempre falar quem esteja conosco. Conosco, no caso, a minha equipe, com a minha pessoa, certo? Então, tá aí, hoje, a dica pra vocês, né, vai ser com relação a essa mudança, né? Mas, continua, eu vou continuar sempre mostrando natureza, certo? Fauna e flora, aquática e terrestre, depoimentos, entrevistas, entretenimentos, contos, encantos, né? E o nome vida de pescador não vai sair daqui dentro da minha pessoa, não. Certo? Esse nome bonito, vida de pescador. Quando eu estiver na natureza, numa pescaria, sempre eu vou citar esse nome, vida de pescador, tá bom? E André Leão, né, pra quem não vem a conhecer, sou eu. Eu só tenho a agradecer, né, gente? Então, peço a você, né? Por gentileza, dê uma força ao nosso canal lá. Vão lá. Se gostar, deixa o joinha. Se não gostar, não assista mais não. Não assista. Eu tenho certeza que o conteúdo tá lá, é verdadeiro. Não tem nada ali de falsidade nem mentira, não. Tá bom? Isso aí, sou eu, André Leão. E daqui pra frente vai ser assim. Gosto quem gostar. E aqui, ó. Paraibano. Satisfação. Honre a sua cidade. Honre o seu estado. Honre o seu país. Certo? Goste, ame, proteja. Então, tá aí. Um resumo dessa nova mudança. A paisagem na capa também ficou uma planta lá. Uma planta aquática com um pouco de água também. Que é a samabaia, né? O verde, né? E um pouco de água também. Então, uma mudança ficou lá. A música, né? Que simboliza o forró. Campina Grande Réia. E sempre será a capital mundial do forró. Nós temos o maior e o melhor São João do mundo. É importante, né? Falarmos nessa questão aí, né? É importante chegarmos ao local. Nossos balões aí. Representando. Em junho. A nossa festa popular. Que é o maior e melhor São João do mundo. Aqui, ó. Paraíba. Campina Grande. Brasil. Então, você. Meu amigo e minha amiga. Eu só tenho a agradecer. É em prol de vocês. Toda essa mudança para vocês. Então, quem ganha com isso? Eu ganho? Sim. Campina Grande ganha. As cidades vizinhas. A Campina Grande, com certeza. Tem a ganhar. A Paraíba. O estado da Paraíba ganha também. O Nordeste ganha. E quem ganha é o Brasil. E, principalmente, vocês. Que estão aí do outro lado. Nos acompanhando. Então. Alguma coisa, Zé. Deixar o like, se inscrever e só agradecer. E tocar o barco, né? É. Chama o povo. Chama o povo. Compartilhar. Né? Dar alguma dica. São mais de 257 vídeos. Tem muita coisa. E está vindo muita coisa. Então, meu amigo, minha amiga. Até a próxima. Se Deus quiser. Porque Deus quer. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.